Cerca de 4 mil pessoas passaram pela localidade de Rincão da Caneleira, oitavo distrito de Pelotas, para participar da segunda festa do pêssego. O evento busca valorizar e potencializar a cultura e os produtores envolvidos e também aproximar a zona rural da zona urbana. E aproximar mesmo. O Salão da Indústria Local da Festa é assim, pertinho da estrada, a 300 metros do asfalto, o que facilitou o acesso para quem vinha da cidade. E isso contribuiu para que a festa fosse um sucesso. Segundo dados da organização, em torno de uma tonelada e meia de frutas in natura, bonitas como estas, foram comercializadas. Além de produtos feitos a partir do pêssego, como suco, cuca, geleia e a tradicional compota. O ato oficial da abertura da safra ocorreu pela manhã. O que preocupa os produtores são as perdas nos pomares. Com 35% da safra colhida, a produção deve chegar a 30 mil toneladas, metade da média obtida nos anos anteriores. O preço pago pela indústria, entre R$ 1,10 e R$ 0,90, também tem desmotivado. Por isso, segundo o presidente da Associação de Produtores de Pelotas, eles têm buscado novas possibilidades de comercialização. A demanda é mais o mercado in natura, na verdade. Seria a questão do mercado, porque o preço da indústria hoje não é atrativo para os produtores. Então, o pessoal, para se manter na atividade, procura esses mercados de naturas. Segundo a Emater, as perdas são resultado principalmente das adversidades climáticas. No verão passado, a gente teve uma estiagem bastante grande. Num período, um calor fora de época, no período de abril. E também um excesso de chuva no inverno, que coincidiu bem com o período da floração do pêssego. Condições adversas provocaram tanto o menor pegamento de frutos por planta, e também uma maior incidência de uma doença que é bastante preocupante aqui na região, que é a morte precoce. Então, inclusive, a gente tem relatos de produtores que perderam mais de 20% do pomado. Então, que acarreta uma perda quantitativa esse ano, mas o problema ainda é que essa perda vai se refletir para os próximos anos, que a planta morre no caso dessa doença. Para o sindicato da indústria, a produção deve diminuir de 60 para 30 milhões de latas neste ano. O que mesmo assim deve atender a demanda. Segundo o presidente do Sindocopel, o consumo de pêssego em cauda caiu cerca de 30% no país. Imagina se nós tivéssemos produzido 60 milhões de latas. Onde nós íamos achar e colocar esse produto? O grande desafio é aumentar o consumo de pêssego em cauda no Brasil. O passo que a gente vê é divulgação do produto, apelar para a mídia, propaganda, e provocar o poder público a colocar nas instituições, merenda escolar, exército, para que a gente possa compor esse volume aí de tentar chegar sempre perto da casa dos 60 milhões de latas comercializadas dentro de cada ano. Apesar das preocupações, o momento foi de festa para celebrar a nova safra. E de união para preparar o setor para o próximo ano. E é importante, inclusive, para passarmos por momentos difíceis, como é o atual. A gente precisa de todo o apoio, de união, e fazer um trabalho estratégico de recuperação desse mercado. Recuperando o mercado, os preços da indústria sobem, o preço do produto também sobe, e todo mundo se sente valorizado. A festa do pêssego é um momento também para essa divulgação, para esse fortalecimento da cadeia produtiva. A festa ainda contou com o concurso do pêssego, que avalia uniformidade, cor, tamanho e ausência de defeito nos frutos. Aspectos visuais que, segundo a organização, são critérios de qualidade para o consumidor. Dos 27 inscritos, 7 foram premiados com a melhor fruta de cada variedade. E este produtor recebeu o prêmio máximo de melhor pêssego da safra, da rainha e da princesa da festa. É uma forma, sim, de coroar o trabalho que ele vem fazendo durante o ano. Então, muitos produtores nos relatam. Eu vou trazer essa amostra, só que é uma forma não de ganhar, mas de mostrar o meu resultado no campo para o consumidor aqui na festa do pêssego. E por falar em rainha, até a primeira soberana da Festa Nacional do Pêssego, em 1963, prestigiou o evento e também recebeu homenagem. Outra presença importante foram os pêssegos desenvolvidos pela pesquisa e que foram apresentados assim, em fila. 100% das variedades de pêssego utilizadas pela indústria são resultado do trabalho de melhoramento genético da Embrapa, que tem também se destacado na questão da produção de mesa. Aqui na segunda festa do pêssego, a pesquisa trouxe 30 materiais, entre seleções que vão virar novas cultivares e alguns materiais também já consolidados e já lançados. E um que se destaca é esse aqui, a BRS Jasp, que tem consistência de produção e ainda pode servir como alternativa para outras variedades já trabalhadas pelos produtores. A gente está fazendo uma apresentação agora, porque é quando a gente tem fruta, mas as mudas estarão disponíveis, então, no inverno. Tem o que nós chamamos de plasticidade, que independente das condições climáticas, ela tem produzido todos os anos. E ela está na época da cultivar granada, que alguns produtores têm dificuldade de produzir, seja por questões da localização que eles dispõem, do microclima, ou seja pelo manejo, que ela precisa de um manejo diferenciado. Já essa BRS Jasp é a mesma pódio, o mesmo manejo das outras coisas. A cultura do pêssego envolve 1.300 produtores nos oito municípios da região de Pelotas. São mais de 6 mil hectares cultivados, onde é produzido 95% do pêssego voltado para a indústria. Nós temos frutas de excelente qualidade, com produtores, umas jovens voltando ao campo a trabalhar, então, investindo na cultura do pêssego, isso é uma coisa muito boa para nós. Ligada à quinzena do pêssego, de 24 de novembro a 10 de dezembro, a Festa Municipal do Pêssego é uma promoção da Secretaria de Desenvolvimento Rural de Pelotas, Prefeitura Municipal, Emateras Car e Embrapa Clima Temperado. Prefeitura Municipal Prefeitura Municipal